Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Armando, professor de violão da Fábrica de Cultura E hoje eu trouxe mais uma música, uma música bem simples, bem simplificada Com apenas 3 acordes, para você treinar a mudança dos acordes e a levada Beleza? Então bora lá para a aula A música chama-se Acima do Sol, do Skank, beleza? E são 3 acordes, tá? Lá menor Aí depois eu vou colocar o meu dedo 3 aqui na 5ª corda, 3ª casa, vai formar um Dó E por último um Sol Beleza? Então a mudança desses acordes é muito simples, tá? Se você quiser, tiver dificuldade de mudar de um acorde para o outro, você pode treinar apenas pincelando os acordes E aí depois você muda para Dó Lembrando que de Lá menor para Dó você só vai mudar um dedo, beleza? Beleza? Tá bom? Então é Lá menor Dó E Sol Ok? Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a levada da música A levada é muito simples, ó Vai ficar isso aqui, ó Aí eu vou mudar, eu fiz em Lá menor, vou mudar para Dó E depois Sol Vamos mudar para Lá menor de novo, ó Para baixo, do outro para C de forma rápida e depois do outro para baixo de novo Lembrando que quando eu tocar para baixo eu vou usar esses 3 dedos aqui Se pegar o quarto não tem problema, tá bom? Vou abrir a mão E para cima, polegar, beleza? Se você quiser treinar em um acorde só até a levada ficar legal, não tem problema Lá menor Beleza? Aí o que acontece? Isso é o princípio Depois, quando você for trocar de um acorde para o outro Você vai acrescentar mais duas para cima e uma para baixo, tá? Então vai ficar isso aqui, ó Então vamos lá, eu vou fazer aqui Lá menor, né? Lá menor aqui, tá? E aí eu vou fazer bem devagar, ó Aí eu vou fazer de novo, ó Eu vou mudar para o Dó E Sol Beleza? Mais uma vez Aí duas para cima e uma para baixo Dó Duas para cima e uma para baixo E Sol Então é isso que vai ter a mais, beleza? Para complementar a levada da música Então eu vou tocar uma vez, ó Lembrando que você tem que treinar bem devagar Até tudo isso estar bem assimilado Para daí depois você fazer rápido Beleza? Então é isso aí, pessoal Lembrando que vocês tem que treinar bem devagar Até pegar intimidade com os acordes e com a levada E depois você vai praticando Praticando até chegar na velocidade ideal da música Beleza? Valeu e até a próxima aula E aí Obrigado.